É uma honra ter você por aqui. Se você deseja iniciar sua jornada de yoga junto com Sadhguru, conheça o curso que preparamos para você clicando no link que está na descrição desse vídeo. Uma tarde, fui me sentar em uma pequena colina na cidade onde cresci. Até aquele momento, sempre pensei que este sou eu e aquele é outra pessoa. Não tinha problema com aquela outra pessoa, mas isso é alguém e este sou eu. Pela primeira vez, eu não sabia o que era eu e o que não era eu. O que era eu estava espalhado por todo o lugar. Achei que essa loucura durou uns 5, 10 minutos, mas quando voltei ao meu estado normal de ser, tinham-se passado 4 horas e meia. Estou sentado ali, completamente consciente, de olhos abertos. Sentei por volta das 3 da tarde, e às 7 horas e 30 da noite o sol já tinha se posto. Pensei que tinham-se passado apenas 10 minutos, mas foram 4 horas e meia. Pela primeira vez na minha vida adulta, lágrimas escorriam a ponto de minha camisa estar completamente molhada. Eu não podia conter as lágrimas, era impossível. Eu sempre fui feliz, isso nunca foi um problema para mim. Eu era bem-sucedido no que estava fazendo, era jovem e não tinha problemas. Eu estava bem, mas estou explodindo com outro tipo de êxtase, que é indescritível. Não tinha palavras. Quando balancei a cabeça e tentei perguntar à minha mente cética o que estava acontecendo comigo, a única coisa que minha mente conseguiu me dizer foi, talvez você esteja ficando louco. Eu não me importava com o que fosse, mas não queria perder isso, porque era a coisa mais linda que eu já havia tocado, e nunca imaginei que um ser humano pudesse se sentir assim dentro de si mesmo. Então, quando fui aos meus amigos mais próximos e disse, veja, algo está acontecendo comigo assim, enquanto falava, lágrimas fluíam, e as pessoas perguntavam, você bebeu algo? Você tomou alguma coisa? O que você fez? Eu sabia que não adiantava falar com ninguém. Porque se eu apenas olhasse para o céu, lágrimas vinham. Se eu olhasse para a árvore, lágrimas vinham. Se eu fechasse os olhos, lágrimas vinham. Eu estava apenas explodindo. Em seis semanas, tudo em mim mudou tão dramaticamente, e eu simplesmente perdi a noção do tempo. A próxima vez que isso aconteceu foi muito significativa porque havia pessoas ao meu redor. Fui me sentar com minha família na mesa de jantar. Realmente pensei que se passaram dois minutos, mas sete horas se passaram. Estou sentado ali, completamente alerta, mas não tenho noção do tempo. Isso aconteceu muitas vezes. Um dia, estou apenas sentado na minha fazenda e pensei que havia me sentado por cerca de 25 a 30 minutos, mas fiquei ali por treze dias. Por então, uma multidão se reuniu, índia sendo o que é, enormes guirlandas de flores ao meu redor. Alguém perguntando como administrar seu negócio. Alguém querendo saber quando suas filhas vão se casar. Todas essas bobagens acontecendo ao meu redor. E eu realmente pensei que haviam se passado apenas 25, 30 minutos, mas essas pessoas diziam treze dias. Você lê essas coisas nos Estados Unidos, nos anos 60, veículos e tal. Eu cresci assim. Eu e espiritualidade éramos outro mundo. Não havia chance de eu ir para lá. Então eu não tinha esse vocabulário de samadhi, isso e aquilo. E as pessoas dizendo. Oh, ele está em tal tipo de samadhi, ele está em outro tipo de samadhi, toque nele e isso acontecerá. E as pessoas tentando me agarrar. A única coisa que eu poderia fazer era deixar o lugar e viajar, apenas para escapar disso, porque eu não conseguia entender o que estava acontecendo ao meu redor. Por que estou te contando essa história é que isso é possível para todo ser humano. É minha visão, minha bênção, isso deve acontecer com você. Se você subir o Monte Everest ou não, se você se tornar o homem mais rico do planeta ou não, sua experiência de vida deve ser agradável. Você deve viver feliz e seguir adiante. Isso deve acontecer com todo ser humano. Todos merecem isso e todos são capazes disso. Quem sou eu? Não é uma pergunta que você faz a alguém? É uma pergunta que você faz a si mesmo? Você não saber quem você é, isso é um problema pequeno? Se esta pergunta estiver genuinamente queimando dentro de você, então você vem. Neste momento, o que você pensa que sou eu é apenas uma mistura de pensamentos, emoções, ideias, preconceitos, filosofias, ideologias, uma mistureba de várias coisas que você coletou? Você é um álbum de recortes? Isso não está soando bem? Não, você é um coquetel. Podemos dar um upgrade nele mais um pouquinho? Você é um buquê de flores? Tudo bem? Então, o que você é? Isso aconteceu no aeroporto de Cincinnati, em Ohio, Estados Unidos. As pessoas estavam na fila para fazer o check-in na companhia aérea. Um homem simplesmente saiu da fila e foi direto para frente e mostrou prontamente seu ticket. A moça do balcão disse, Senhor, tem uma fila? Ele disse, não, não, estou com pressa. Ela disse, todo mundo está com pressa, vocês estão no mesmo avião, por favor, continue na fila. Então ele disse, você sabe quem eu sou? Ela olhou para ele, prontamente pegou o microfone e disse, Tem um homem aqui que não sabe quem ele é, alguém pode ajudá-lo? Então, quem sou eu? Não é uma pergunta que você faz a alguém? É uma pergunta que você faz a si mesmo? Faça ela ficar cada dia mais profunda. Se você tivesse se levantado, isso é como, o que você está pedindo é como se fosse uma prece matinal, sabe? Como as pessoas rezam. Se você aprende um mantra, seu filho está fazendo algo, ei! E pode também atender o telefone nos dias de hoje. Até mesmo no templo, o sacerdote atende o telefone no meio. Essas coisas. Isso aconteceu perto do Natal. Uma senhora em Minnesota estava rezando. Ela foi ouvida pelos vizinhos. Ela estava orando. Querido Deus, por favor, desta vez, da última vez aquele velho imbecil do Papai Noel veio e confundiu minhas preces, o que eu quero é um corpo magro e esbelto e um saldo bancário gordo. Da última vez ele trocou as coisas? O motivo pelo qual estou dizendo isso é que você, por favor, dê uma olhada em todas as preces do planeta. Querido Deus, me dê isso, me dê aquilo, me salve, me proteja. Isso parece algo divino ou parece simplesmente subsistência? Desperto. Seu corpo deve dormir, sua mente deve dormir, tudo deve dormir, mas você deve estar desperto. Quando você está dormindo profundamente, você está em perfeita sintonia com a existência, uno com a existência, não é? A natureza lhe deu isso, se você se esqueceu, todos os dias quando você dorme, ela lhe faz uno com a existência. No mesmo sentido de unidade, se você puder acordar e andar por aí, você conseguiu, não é? Todos os dias, você tem iluminação gratuita quando você vai dormir. mas o problema é que você está inconsciente. Então, o sadhana é essencialmente isso, que, desde a vigília, quando você vai dormir, uma certa parte de você vai dormir, uma certa parte de você, se ela permanece desperta, então você conseguiu. De outra forma, quando você acordou, uma certa parte de você permaneceu dormindo, então você conseguiu. Se você está desperto e dormindo profundamente ao mesmo tempo, você está dormindo e desperto ao mesmo tempo, isso é chamado turia. Se você está em um estado de turia, dizemos que você é um mretunjai. Isso significa que você é imortal. Porque, se você puder ficar desperto enquanto dorme, você também estará desperto quando tiver que deixar o corpo. Portanto, não há questão de morte para essa pessoa. porque vida e morte estão acontecendo ao mesmo tempo. É apenas o ignorante quem pensa agora, eu estou vivo e um dia eu vou morrer. Não. Ambas estão acontecendo ao mesmo tempo. Na verdade, não são duas coisas diferentes. Somente por uma questão de compreensão temos que dividi-las. Caso contrário, é apenas vida e vida. uma dimensão da vida e outra dimensão da vida. Portanto, essa transição entre de uma dimensão da vida para outra se torna uma porta fácil. Todos os dias, você tem essa porta disponível para você, que está entre a vigília e o sono, é tão boa quanto a vida e a morte. Se você sabe como explorar essa porta, se você ficar alerta até aquele último momento, você sabe realmente quando cai no sono? Você pensa que está lá, mas depois de algum tempo, puf, você não sabe quando dormiu. se você puder levar a si mesmo a esse momento, é tão bom quanto estar consciente no momento da morte. Você domina a sua mortalidade se conseguir ficar desperto enquanto adormece. veja, essa é uma oportunidade para você. A melhor preparação para a morte é faça uma tentativa de tentar adormecer conscientemente. Em vez de se afastar, se você passar da vigília para o sono, conscientemente, a morte se tornará uma brincadeira. Portanto, a hora de dormir é uma tremenda oportunidade. Se você dorme de certa maneira, amanhã de manhã, quando você acordar, pode estar significativamente um degrau acima. todos os dias você tem essa oportunidade de praticar a morte. Se você puder gerenciar esse momento como você pode fazer isso conscientemente, certo? Exatamente assim, da vigília ao sono. Se você puder fazer dessa maneira, é isso. Você é a Mritanjaya. Subsistência terceirizada? Para sobreviver neste planeta, você só precisa de quatro membros e algumas células cerebrais que funcionem. Então, agora, Sadguru, tudo isso está indo bem, mas quero saber quem eu sou. Todo esse negócio de quem eu sou se tornou muito popular por causa de Ramana Maharshi, sabe? Você já ouviu falar de Ramana Maharshi? Ele não é bengala. Então, o Ramana disse, quem sou eu? e se sentou lá? Hoje em dia, as pessoas acham que não precisam fazer nada. Se de vez em quando perguntam a alguém quem sou eu, eles acham que estão sendo espirituais. Eu estava dando aulas num programa em Los Angeles. Havia um grupo de pessoas, cerca de 150 pessoas, todas proeminentes. Muitas delas eram da Nata, de Hollywood. E muitas mulheres jovens que pareciam a mesma pessoa. Elas não são irmãs, só têm o mesmo médico. E... E... E então um deles diz, Sadguru, eu estava apenas ensinando para eles uma prática simples de 21 minutos. Por quê? Para que você se volte para dentro de si mesmo, porque da maneira que você está fazendo essa pergunta, você não vai encontrar nada. Se eu disser que você é um Atman, Parmatman, coisas sem sentido, aonde isso o levará? Só mais vocabulário? Veja, se eu lhe disser que você é uma alma, que é uma entidade divina, que é Atman, que é Parmatman, você não chegará a lugar nenhum? Você só tem mais vocabulário de tolices? Isso é tudo que você tem? Então eu disse, estamos ensinando a você um processo simples, como voltar-se para dentro em 21 minutos? Mas você está nos dizendo isso tudo em 21 minutos? Nós temos de fazer isso tudo, mas Ramana Maharshi disse que você não precisa fazer nada. Eu disse, uou, uou, Ramana foi para Los Angeles? Mas Ramana não fez nada, isso é fato. Ele simplesmente sentou assim com as pernas cruzadas, simplesmente não fazendo absolutamente nada. Roedores vinham, mordiam e comiam sua carne. Ela infeccionava, as feridas ficavam infectadas com vermes, e ele simplesmente ficava sentado sem fazer nada. Se você puder fazer esse tipo de ficar fazendo nada, imediatamente haverá uma resposta, certo? Mas na Califórnia agora, eles fazem assim, se o mosquito picar, eles vão ligar para 190. Sim, é assim que funciona. Nesse estado, você não pergunta, então agora mesmo, se essa é uma questão existencial, não é uma questão pequena? Você não sabe quem você é? Isso é um problema pequeno? É um problema fundamental, não é? E você está se levantando e se apresentando de onde você veio de bengala e tudo mais e agora está fazendo a pergunta. A pergunta que ainda não amadureceu, se você ficasse de pé e não pudesse perguntar e as lágrimas rolassem, eu teria respondido a essa pergunta de forma completamente diferente. Mas agora é uma brincadeira, então estou brincando com você. Tudo bem? A questão está lá e é bom que a questão esteja, mas a pergunta precisa ser afiada para aprofundar. Ainda não tem intensidade suficiente para aprofundar qualquer coisa. No momento é uma pergunta casual, então agora mesmo, posso lhe dizer uma coisa, quem você é? Mas isso não faz parte da sua experiência. Se eu lhe disser algo que não faz parte da sua experiência, o que você pode fazer? Você pode acreditar ou não acreditar nisso? Se você acreditar, não estará mais perto disso. Se não acreditar, não estará mais perto disso. Se você acreditar em mim, pode ir e contar alguma história fantasiosa e positiva. Se você não acreditar em mim, pode ir e contar alguma história negativa a meu respeito. Mas você não se moveu nem um centímetro, não é mesmo? Portanto, se você genuinamente, se essa pergunta está ardendo dentro de você, se esta noite essa pergunta incomodar tanto que você não consegue dormir, não consegue sentar, não consegue ficar de pé, se isso o incomodar assim, então venha. eu lhe darei outra coisa, algo completamente diferente? Tem muitas práticas que podem mudar a dinâmica do corpo de uma maneira que você não vai acreditar. Foi assim com milhões de pessoas. Por que eu... Por que eu... Por que eu...